Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Olha aqui, Amanda, com a caneca do João Kleber Show! Quem é que vai ganhar essa caneca hoje, nesse domingo? Tem que assistir todas as pegadinhas, hein? Vamos rir! Só pegadinha inédita! Bombando no Brasil e no exterior o João Kleber Show! Vamos rir, vamos rir! Oi, João! Vim morar sozinha. E você acredita que eu descobri uns problemas que eu nem sabia que existiam? Roda aí que você vai ver! Moço, moço, tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Prazer, Priscila. Bom? Você é daqui? Sou. Eu tô com um cano entupido aí, eu não sei o que fazer. E o tempo agora deu pra fechar e eu tô com medo de chover. E aí vai que não dá tudo na minha casa. Não, é, tem que vir alguém pra me mexer, pra arrumar pra você. Esse alguém não podia ser você, não? Ah, quem sabe? Pode lá dar uma olhada, ela vê se pode dar uma ajeitada. Você entende? Mais ou menos, mas ela dá um jeito. Tá, vamos lá. Você encosta o portão pra mim, por favor? Pode vir aqui. Olha aqui o cano. Eu já tirei uma sujeira. Você tá sentindo aonde esse cano aqui? Aí mesmo, onde você tá? Olha, olha, olha bem. Aí, isso. Aí, aí, isso. Aí, ó, desentupiu. Nossa, moça, você tá me molhando todo. Para de ser atrapalhado. Nossa. Ah, eu vou desligar o registro, tá? Deixa o registro lá. Pera aí. Ai, moça, eu não sei onde que desliga, não. Olha a molhaceira que você fez aqui. Agora você vai catar essa molhaceira toda aqui que você fez aqui, ó. Como será que você me chama pra fazer uma ajuda aqui? Só, só. Agora você vai limpar. Então, Laura, eu vou sair fora. Eu vou deixar você aí nesse geu aí, Laura. Vou deixar você aí. Isso, a sujeira que você fez é um porco mesmo. Moço, tudo bem? Tudo bem. Você pode me ajudar? Sim. Prazer. Muito prazer, Luília. Tudo bom? Luília, tudo bem. Ai, que bom que você passou por aqui, não? Sabe o que que é? Sim. Deixa eu te falar assim, rapidinho. Eu tô com um cano entupido aí. Certo. E eu moro sozinha, sabe? Você entende? Sim, entendo. Você viu como o tempo fechou? Eu tô com medo de chover e não dar tudo na minha casa. Tá ok, mas se você quiser, eu te ajudo. Vamos, pode. Vem cá. Encosta só o portão aí pra mim, por favor. Tá. Como que é seu nome mesmo? É William. William. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá ok. Então, ó, vou pegar aqui. Só um momentinho pra cá. Peraí. Tem, é, isso. Posso pegar aqui? Eu posso pegar o espeto, é. Dá licença. Tutuca aí. Posso? Pode, pode. Tem alguma coisa enroscada aí, né? Ah, 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 p***. Olha aqui. Você é muito besta, sério. Você não presta atenção com o negolão? Mas eu não sabia. Ah, tem piocaron lá dentro? Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Belê? Belê. Enfim, consegui meu negócio, ó. Deixa eu ver. Treta e confusão. Aperta o play, meu irmão. Vamos, moleque! O Toninho vai proter esse maluco do delício aí. Vocês vão rir com uma pecadinha, né? Vamos rir, vamos rir. Tá na mão da patroa. E vocês querem o que? A doce ou salgada? Eu quero uma salgada de frango. Eu gostaria de uma salgada de frango também. Também. Vou preparar lá pra vocês, tá bom? Deixa eu assar aqui. Meu Deus, fala. Que isso, Toninho? Demorou, demorou, demorou. Demorou, demorou, mas chegou. Bom apetite, meu querido. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Vocês pediram o quê? A patroa salgada. Ah, bom. Salgada, mas... Vai, me dá uma de mel. E a tal que... Não, não, não. E esse sal? Se vocês estão pedindo a tapioca salgada, vocês querem que eu traga o quê? A tapioca cheia de mel? Não, eu vou... Não, não vai pagar. Não, não vai pagar. Olha o tanto sal que tem aqui, grande. Olha o tanto sal. Se você pedir o sal... Você pedir, grande. Você tem que ir embora, tu. Oxi. Ai. Bom, João. João, tô entrando numa onda mística agora, entendeu? Só que o povo é de contar. Não tá gostando muito, não. Você quer saber? Roda o trem. Ô, sou... Ô, minuto aqui. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tô olhando aqui. Olá, tudo bem? Vamos lá o quê? O que você quer? Eu quero saber. Se você é virgem. E aí? Como você quer saber que ela é virgem? Como é, rapaz? Calma, tranquilo. Eu só quero saber se ela é virgem. Não, não, não. Mas não é assim, não. Como você vai perguntando se ela é virgem. Não, rapaz. É porque eu tô olhando assim. Não, não. Eu quero saber se ela é do meu signo, da minha mãe. Não, não. Não é assim, não. O quê? Tranquilo. É uma pessoa, mano. Ô, rapaz, tranquilo. Só que aí, vamos embora. Ah, vacilão nada. Vacilão é tu aí. Tá com ciúme da gatinha, rapaz. Beleza? Boa tarde. Como que tá? Boa tarde. Tudo bem? Vamos fazer uma pergunta? Pode fazer, na vontade. Você é virgem? Como? Você é virgem? Tá de brincadeira, Manu. Tá brincando comigo? A sua mãe é virgem? Minha mãe é peixe. Minha mãe é peixe. Calma, rapaz. Eu tô olhando a hora. Eu quero saber se ela é virgem. Eu quero saber de nada, não. Você tá com ciúme por quê, rapaz? Você não tem intimidade, não. Vacilão. Vacilão o quê, rapaz? Vacilão é tu, rapaz. Tá com... Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza? É nóis que tá, hein? Fim de ano chegou, promoção na loja e o cliente ainda sai estressado. Aperta o play e confere. Ah, moleque, é nóis! Fala, tudo bem? Oi. Gostei? É caricalão? Gostei, hein? Queria fazer, mas não dá. R$39,90, tá na promoção. Isso, é pra presente. É pra presente? Opa, legal, já vai ganhar na promoção. Na compra aí, você ganha a rasteirinha. Vai ganhar a rasteirinha. Vai ganhar a rasteirinha. Isso mesmo. Isso aqui é pra quê? Pra rasteirinha? Não, não. Já tá aqui dentro, já. Já pego pra você. Você vai aqui, põe na caixa? Pra mim, por favor? O Bruno, você quer acertar comigo? R$40,00. O que é? Quem que é que tá fazendo aniversário? Minha prima. Sua prima? Sim. Que da hora. Vou pegar aqui enquanto você segura. Que eu já... Isso aqui é pra quê? Hã? Isso aqui é pra quê? Isso aqui é uma rasteirinha. Parece que você não conhece. Deixa eu te brincar agora com a minha cara. Hã? Você não falou, eu compro um e ganho uma rasteirinha de presente? Ih, você tá pensando o que é com a rasteirinha? Rasteirinha, essa daqui, ó. Ih, você acha que o patrão é besta? Tá bom, que eu vou te dar. Essa aí? É isso. Não, meu amor. Rasteirinha planta. O que eu faço isso daqui? Caramba, você vai usar. Calma, querido. Ah, meu dinheiro de novo. Calma aí. Ai. Tá bom. Me dá meu dinheiro. E aí, João? Fora, dona Valquina. Olha, eu não sabia que a concorrência de colchão tava grande assim, viu? Aqui na Redondeza, ó, coloquei uma promoção na minha loja que tá trazendo todo mundo pra cá. Roda aí que você vai ver. Roda aí. Doidona também. Boa tarde. Vocês vão ver o que ela vai plantar. Seja bem-vinda. Obrigada. Pegadinha e neta no João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Na promoção, você compra ele e ganha um lindo cobertor. Nossa, é. Presente da loja essa semana. Ai, que legal. Quer sentar um pouquinho pra ver? Deixa eu ver. É esse aqui. É, esse custa, é. Ele tá R$ 900, mas com desconto sai R$ 850. Você viu que ele é bom? E já ganha um lindo cobertor. Você gostou desse? Sim, gostei. Então vamos ali na minha mesa, a gente já fecha o negócio pra gente fazer a... Pode pôr essa aí, por favor. Ó, deixa eu falar. O cobertor eu te entrego agora, tá? Vou pegar pra você lá, tá bom? Nada, querida. Ai, nossa, filha, ainda bem. Olha, tá aqui o seu, tá? Um bocinho. Esse aí é o cobertor. Calma, tem uma pulga aí, filha. Credo, moça. Vocês queram um cobertor novo? Óbvio. Que que é isso, Ben? Como você dá um negocinho de brinde pra uma cliente? Que isso, Ben? Mas o cobertor que é melhor, você já comprou bem. Agora, você vai fazer com isso? Não, você tá ficando louca, né? Só pode. Não tá retardada? Não tô, não. Moça, então eu sinto muito. Você vai ter que fazer um jeito de devolver meu dinheiro, porque eu não sou obrigada. Agora o jeito que eles fazem é você. Eu já vendi, tomo esse daqui, já leva. Vai na boca. Põe na mochila aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. E aí, João? Ei. Ai, dia de folga, né? Sabe como que é? É dia de dar aquela limpadinha na casa. Roda aí que você vai ver. Essa bonica e guarda pronta. Olha o que ela vai fazer. Pegadinha, né? Tô no show, Clever. Show, vamos rir, vamos rir. Tô na minha casa, você dá licencinha. Só tem casal, gente, de família. Vai pra ver se você tá na rua de longe. Olha, eu tô na minha calçada, eu não vou sair, não. Não vou sair. E aí, o que é? Vai pra dentro, vai. Sai você, André. Sai você. Não, não sei nada. Eu me sinto à vontade assim. Só porque você não pode estar à vontade desse jeito? Ah. Vocês podem segurar pra mim, por favor? Que eu esqueci aqui, ó. Eu vou segurar um tapa no meio da sua cara. Filhote. Eita, eu ia ver. Filhote de c***. Que que é isso? Que que você tá falando, minha filha? Eu não sei se eu sou no Tempo do Paraíso. Qual o problema? Eu não tô com certeza. Nossa senhora. Dê licença. Moço, você segura pra mim aqui, por favor. Oh, não vem relar em mim, não, hein? Eu tô na minha casa, eu fico à vontade do jeito que eu... Até que se eu quiser sentar aqui, eu sinto, ó. A casa é minha, dá licença. Vinga, Dina. É, tá no jogo que eu deixou desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir, volta. Moço, tudo bem? Tudo bem, ok? Você não pode me ajudar? Eu tava fazendo um piquenique aqui com a galera, só que aí todo mundo já foi embora e eu fiquei apertada, eu preciso usar o banheiro. Você não olha pra mim rapidinho? Ah, tem, tudo bem. É, olha aqui pra mim. Essa bolsa aqui, segura bem ela, que tem umas coisas de valor aqui. Tá? Rapidinho, tá? Tá bom. Ô, amigão, balsar aí, cara? O meu tem uma... Uma ateliça aí dentro. É mesmo? Não foi, não. Ai, tô apertado, cara. Não, não, mas tá igual. Não, vou dar um toque aí pra ver, né? Oi? Entrou agora. Entrou agora? Oi, tem gente aí? A gente tem uma foto dela comigo. Eita, eita, eita. Tem ninguém aqui não, porque... Vamos rir no João Cleber Show. Nossa, cara, eu vou usar o banheiro aí. Erro. Foi embora e deixou minhas malas aqui? Moço, você não pode me ajudar rapidinho, tá um calor né, mas a cerveja tá derretendo. Segura aqui pra mim, rapidinho eu vou no banheiro, tô muito apertada. Não, sem problema. Não é pra chupar, hein. Peraí. Ai. Vai me faltar o banheiro aí, amigão? Não, mas tem uma loira ali ó, tá dentro do banheiro. Pô, cara, nossa, essa cara tá apertado demais, cara. Vamos ver. Moça. Nossa, a cara não tá aguentando. Moça. Ô, forceiro, tá doido? Não tem ninguém aqui não. Não, mano, ela entrou aí. Quem que entrou aí? Não, a loira tava aí dentro aí. Ih, meu irmão, você tá doidão, hein. É o sol, hein, meu. Cuidado que o sol tá te fazendo mal. E aí, João Firmeza? Estou no ramo de empreendimento imobiliário. Coisas pro futuro. Você vai ver, você vai entender. Roda aí. Por favor, entra, sente-se, por gentileza. Karina, é o seguinte, a promoção, fantástica, está bombando. Você vai gostar. É um investimento para o futuro. Então, Karina, o que você procura numa casa do futuro? Eu procuro uma casa que tenha boa vizinhança, que seja bem familiar, sabe? Pra trazer meus amigos, bem espaçosa. Que ótimo. Lá você vai encontrar tudo isso. Você quer ver a casa? Eu quero. Vou te mostrar, vem cá. Pode deixar a bolsa aí se você quiser. Você vai adorar a sua casa do futuro. Do futuro. Aqui, sua casa eterna. Sua casa eterna, numa vida eterna. Mas é no futuro, fia. Pensa no futuro. Você vai perder meu tempo todinho pra me ofrecer porcaria aqui. Eu? Eu? É porcaria isso aqui. É sua casa do futuro. Ó, ó. Opa. Pensa na sua casa do futuro, fia. E aí, João, beleza? Beleza, irmão. Quando a gente fica sem dinheiro pra pagar o Lava Rápido, sempre dá confusão. Não sei por quê. Por quê? Por que confusão? Porque tu é doida. Você pensa com o meu vestido? 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 Desculpa, moça. Nossa, desculpa. Você tá no meio da rua. Você tem algum problema? Calma, 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 calma. Pelo amor de Deus, calma. Foi nada. Calma, calma. Não foi nada, não foi nada. Calma, calma. Não foi nada. Calma, calma. Pelo amor de Deus, calma. Para, que isso? Para, 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 para. Vamos, 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 vamos. Airei, me igualada. Vamos rir. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai. Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Tá tirando roupa. Não vou. Você tá louca? Ai, você tá louca? Ai, você tá louca? Ai, eu tô rouca. Tira mão de mim. Desculpa. Desculpa. Desculpa minha filha. É uma p****. Eu nem ri. Eu tenho culpa que ela me molhou. Desculpa, meu amor. Eu tava louvando meu carro. Bora, Toninho. E ai, Tiago. Beleza? É nóis. Qual que é a missão de hoje? Você vai contar? Roda o trem! Roda aí! Vocês vão ver o que esses dois malucos vão apontar. Deita, 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 perdeu? Vai! Fica na moral aí, hein? Perdeu. Ninguém vai te roubar não. Fica na moral. Agora vai perder pra prender. Para de comer, mano. Vai fazer flexão aí. Tá do gordo pra caramba, rapaz. Faz flexão aí, mano. Tá doido, moço? Para com isso, para com isso! Produção! Pera aí, mano! Vai, deita, 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 deita! Deita aí, mano! No chão, rapaz! Deita! Alguém tá pedindo alguma coisa? Calma, mano! Calma aí, velho! Calma! Vai perder aí agora! O que você colocou o celular aí? Pega o celular! Pega o celular! Paga 10 flexão aí pra você ficar malhadinho pra nós, mano! 10 flexão, rapaz! Barriga de tanquinho! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo! É flexão! Oxe, barriga de tanquinho, moço! O que é isso, rapaz? É flexão! É flexão! É flexão! É flexão! Só 10, só! O que é isso? Fala, João Kleber! Grande toninho! Pelê! Pelê! É nóis, hein? Barraca aqui tá cheia ainda, hein? Tem que esvaziar a parada aí, eu preciso vender! Aperta o play e confere! Ah, moleque! Sei lá, viu? Que maluco vai aprontar regadinha inédita no João Kleber show desse domingo! Vamo rir, vamo rir! Pula ali no banheiro, ali, dois palitos, mesmo! Passa pra mim descarregar aqui, ali na loja, mesmo! Pô, mano! Só na olhada pra mim, os bagulhos te dão até um brinde! Na hora que eu voltar, rapidão! Quer moral mesmo? Faz, mano! Moço, deixa eu te perguntar uma coisa, vem cá! Eu tô perdida! Você não me ajuda? Ajuda! Rapidinho! Vem cá, qual que é o nome daquela rua ali? Puxa, eu moro aqui há pouco tempo, eu não sei, mano! Você não sabe? O que que falaram que essa daqui era a principal, né? É a principal! É, então eu tô falando na estação de trem! Eu acho que quando você ir virando aqui direto, acho que você chega lá, sai, sai! Obrigada, então! Vou lá! Valeu! Obrigado, hein! Valeu, hein, mano! Cadê o bagulho? Não, cadê o bagulho? Se vira, mano! Se vira o bagulho! Não, se vira o bagulho! Não, você tá pagando aí pra mina aí, mano! Você acha que a mina tá falando comigo? Que a mina tá falando comigo? Que a mina tá falando com você? Quem vai sair no Preju agora aqui, mano? Eu? Eu quero a maneira! Não, tirar a mão não, mas vamos trocar ideia! Eu vou pagar o bagulho? Tira a mão também! Bem bolada! Beleza, vai na fé! Valeu! Vai aí! Valeu, mano! Vou trocar uma ideia com você aqui! Opa, amigão! Faz um favor pra mim, beleza? Fica a minha barraca aqui, mano! Aí, rapidinho! Só pra me dar um pulo no banheiro da loja aqui, mano! Só pra você dar uma olhada! Ô, mano, mas não! Não, de boa! Não dá B.O., mano! Rapidão! Beleza, então! Demorou! Depois eu te dou um brinde aí! Tá bom! Moço! Tudo bem? Tudo bem? Ai, vem um pouquinho aqui mais pra sombra! Ó, deixa eu te falar! Aqui eu tô procurando esse lugar aqui! Eu não sei se esse lugar é pra lá! Eu sempre digo! Provavelmente não seja! Não, porque a moça voltou pra lá! Só que aí eu fui, já dei a volta toda! A gente ficou tudo quanto é canto! Eu não consegui achar essa loja aqui, ó! Eu vou dar mais uma andadinha, então! Tá bom! Obrigada! Que delícia, hein! Cadê os bagulho daqui? Linda, né? Sua mina? E cadê os meus bagulho? Velho! Caralho! Caralho! Você não viu o bagulho que aconteceu? Ah, eu sou o gozo agora? Não! Vou saber quem que vai pagar o barato aí agora, mano! Não! Você vai pagar o bagulho, mano! E aí, João Kleber? Então! Agora eu virei motorista de aplicativo! Mas vou te falar, hein! Aparece cada história aqui que eu vou... Não, não vou te falar, não! Olha só! Paola! Tudo bem? Pode entrar! Demorei? Não! Ah! Que bom! Essa região aqui é meio complicadinha, sabia? É! Pois é! Trabalhou dois anos aí, né? Pois é! Tentando... Tentando ganhar o pão de cada dia! E você sabe que... Olha! Tem um episódio que aconteceu comigo exatamente nessa região aqui! Ai! Não gosto nem de comentar, viu! Ela atropeleu uma moça aqui! Nossa! É! E infelizmente ela morreu! Nossa! Só de falar... Ai! Já tem um nó na garganta! É complicado e... Uma história que... Nossa! Não gosto nem de... Olha! Só de eu passar aqui, me arrepia todo! Sabe? Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que eu sinto a presença dela! Sabe, meu... Nossa! Meu Deus! Isso me arrepia! Eu acho que eu passar devagar na lombada aqui, que é complicado aqui! É complicado! O que foi? Fala, Tony! Fala, João Kleber! Belê? É, mais ou menos belê! Não tenho privacidade nem dentro do banheiro! Aperta o play! Cês vão ver! O que o Toninho vai aprontar esse maluco do delício aí! Cês vão rir muito pegadinha inédita hein! Vamo rir! Vamo rir! No João Kleber Show! Vamo rir! Vamo! Vamo rir! Vamo! Ah! Seu tronche! Aê! 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 Oô, sniper de barreira! Morioso filha da água! Calma aê! Opa! Calma aê tio, brincadeira! Pegadinha! Pera aí! Pegadinha! Abre aí! O cara é ator, mano! Pegadinha, mano! Pegadinha, ele é ator! Pegadinha, mano! Pegadinha, mano! Você é sniper de banheiro, mano! E aí, João? Fala, Wilson! Fio dental! É de uso de todos os dias! É mesmo? Mas meu amigo... Eu também! Causa uma confusão, hein? Não, por que confusão? Roda aí, que você vai ver! E aí, casal! Tudo bem? Dá um minutinho! Tudo bem? Essa pegadinha! Nós estamos aqui, inclusive, pra falar sobre o fio dental. Você usa? Tá! Nós temos aqui um lançamento fantástico! Vai ser sucesso! E a opinião de vocês vai ser, pra mim, muito importante, tá bom? Posso apresentar pra vocês? Meninas! Olha! A... A Luna! A Sabrina! O fio dental! Olha! 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 Que sensacional! Olha! Nada! Como brincadeira? Como assim? Vou pro lançamento! Olha aqui! É o lançamento feito, feito! Fio dental! Ah! Que isso? Pera aí! Ficou chateada por quê, moça? Vamo pro lançamento! Oi, casal! Tudo bem? Tudo! Tudo! A pesquisa de hoje é sobre higiene vocal. Vocês usam fio dental? Eu não uso muito. Ah, eu consigo usar bastante. A importância do fio dental é tudo. Vou apresentar pra vocês o fio dental e vocês veem a opinião de vocês. Vou apresentar pra vocês, então. Meninas! Luana, nossa demonstradora, a Sabrina... É o fio dental! Não! É o fio dental! É o fio dental aí! Ah! Cara, calma! Calma! Não! Não! É verdade! Olha lá! Calma! Calma! Não! Não pode ser assim! Não pode ser assim! Não! Pera aí! Ô moça! Vem cá! Oi, Maísa! Oi, Juliana! Não é, amiga? Uhum! Um drama, um suspense, um romance... Mas nessa sessão, quem atuou foi a gente, né, amiga? É! Roda aí! O que essas doidas vão fazer? Vocês vão ver! Pega direta no John Clever Show! Vamos rir! Vamos rir! Tô com vontade aí! Filma lá na frente! Não tá enxergando? Não! Não tem negócio de seguir não! Não tem negócio de seguir não! Não interessa! Dá licença! Ah, amor! Desculpa! É porque sem querer eu caí aqui! Desculpa! Desculpa! Mas tá curto o meu vestido? Não! Respeitar o quê? Não tá curto não! O país é livre! Tá não? O país é livre! Dá licença! Vai, faz favor! Calma! Não é normal nada! Você é louca, mano? As meninas que tá aí passando e eu tenho culpa! Não, amor! Mas foi sem querer! Você! É, mano? Você é louca? No caso a gente conversa! Então nós vamos conversar agora! Vamos embora! A moça tava passando! Ai! Nossa! Dá um espacinho aqui pra mim, dá licença, por favor! Ai, tá um pouquinho apertado aqui! Não consigo passar! Você é saia de vir pro cinema? Ai, não! Nossa, dá licença aqui! Tá meio escuro aqui, eu não consigo passar! Sobe pela escada! Não, mas eu tinha que passar por aqui porque eu tô tentando achar minha cadeira aqui! Olha o tamanho da sua saia! Minha saia é normal! Minha saia é normal! Minha saia é normal! Não, olha! Sempre usei! Não, olha! Olha vocês aqui! Nossa, vem outra! Não! Não! Desculpa, meu bem! Desculpa, meu amor! Não! Não! Isso não é saia de vir pro cinema! Isso não é saia de vir pro cinema! Mas é a roupa que eu tenho que ter minha roupa! Você gostou? Se você olhar, você vai apanhar! Amiga, esse filme é maravilhoso! Se você olhar, você vai olhar! Eu não tô olhando! Cadê? Eu tenho que passar! Passa! 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 Só o meu lugarzinho aqui! Desculpa! Vamos embora! Eu não quero mais assistir esse filme! Vamos embora! 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 Fala aí, João! Tudo bem? Olha, João! Meu salão novo! E sabe o que a gente prioriza aqui? A satisfação dos clientes! Roda aí! Vamos lá, Thalita! Se você quiser, pode colocar sua bolsinha ali! Fica à vontade! Espera aí que eu vou pegar um negocinho! Já venho! Minutinho! Ó, um chazinho de ervas aqui! Pra você ficar bem relaxada aqui! Tudo faz parte do procedimento! Nossa! Nossa, menina! É esse cara que você vai começar o relaxamento! Não! Isso daqui já faz parte já do... Não! Nossa! Mas eu paguei pra fazer relaxamento no cabelo! Sim! Olha o que essa maluca tá fazendo! Não é relaxamento de costas, de ombro, não! Mas fala porque tá ruim! Tá horrível! Tá horrível! Nossa! Eu paguei pra relaxar o cabelo! Vou ter que cobrar mais 30 reais! Que você já tá estressada! Eu nem terminei de fazer o relaxamento! Você já tá estressada! É lógico! Você vem com palhaçada! Calma! Não quero saber! Você vai pagar mais 30 pra me te relaxar? Eu não vou te relaxar de novo! Eu quero meu dinheiro de volta! Não! Não vai querer nada! Não vai querer nada não! Eu quero! Tá muito estressada! Eu quero meu dinheiro de volta! Tá muito estressada! Tá muito estressada! Eu vou fazer sexo no salão! Ai, eu não vou devolver nada! Fala, João Kleber! Grande Toninho! Bele! Bele! É nóis que tá, hein! Primeiro dia meu aqui na padoca, hein! E me colocaram pra olhar o forno também! Aperta o play! Vamos, moleque! Tudo bem, casada? Tudo bem! Boa! O que vocês querem? Eu vou querer uma bisnaga doce dessa! É? Quem que tá pagando aí? O patrão? É! Ele que vai gastar hoje! Aí tá certo! Não quer aproveitar e levar uma torrada pra ela? Pode ser! Você faz um favor pra mim! Acerta lá no caixa, tá bom? Dá dois reais e noventa! E eu vou lá no forno pegar a torrada pra vocês! Tá bom! Tá bom! Ai! Experimenta pra vocês verem como é que... Se tá gostoso! Ó! Tá de brincadeira! Toninho, tu é maluco, meu! Cê é doido! Tá porrada? Você quer que faz o quê? Vai tá queimada! Ai, querido! A loja tá queimada! Não! Pode deixar aí! Vamo embora! Vamo embora! Não sabe atender nós! Não sabe! Ei, João! Ei, Amanda! Saí de casa hoje toda atrasada, precisando comprar um produto específico, mas... Eu não sabia que isso ia me causar tanta confusão! Foda aí pra você entender! Ai, Amanda! Cês vão ver a loucura que ela vai fazer! Pegadinha está no João Cleber Show desse domingo! Vamo rir! Vamo rir! Vamo rir! O que vocês estão precisando? A gente tá procurando tecido pro casamento, pra coisas... Os convidados... A decoração é na sala, tá? Oi, Amanda! Tudo bem? Bom dia! É, bom dia! Cê pode me ajudar? É que eu customizo roupa, e eu tô precisando de um tecido igualzinho a esse daqui. Mas eu tenho tecido, tem que esticar bem mesmo, sabe? Cê pode pegar um desse pra mim, cê tá aí? Eu tenho que ir lá na frente. Ah, tá! Então aproveita aqui, mô! Tô lendo... Não é pra você! Mô, tô olhando pra ela! O que que cê tá olhando pra ela? Tô olhando pra ela! Tô olhando pra ela! Mala! Mô, você não acorda o quê? Mô, você não acorda o quê? Mô, você precisa olhar certinho! Quem ela vai pegar no seu tecido? Ela vai mostrar pra você! Você não precisa tirar a roupa! Calma, calma! Não, calma! Eu tava olhando! Eu não tava olhando! Calma, pode ir lá pra fora! Porque não pode errar, tem que esticar bem assim, tá? Tem esse daqui que é bege, tem esse rosa e tem esse azul. Acho que pra mim tinha que ser uma cor mais neutra. Aí pode ser esse bege, só que aí eu tenho que saber o tamanho lá da mesa, porque tem 3 metros de largura. Eu não lembro. Tá 36,80. Dá licencinha, amor, tudo bem? Eu tô precisando de um tecido igualzinho a esse daqui pra se fazer um vestido a cópia desse. Ela tá me atendendo. Não, mas é porque eu tô com mais pressa, moça. Ah, eu também tô com pressa. Aí você tem desse tecidinho? Não sei. Não, não tem. Ah, então tá. Tá louca? Fecha sua roupa! Tá louca por quê, só vô? Tinha uma roupa meio da loja? Fecha a roupa! É só pra eu levar! Você pode olhar pra eu ver o quê? Fecha essa roupa, tá doida! Ela tem que levar, porque como que ela vai saber qual o tecido que é? Oi, João! Não sei se você sabe, mas eu sou muito romântica. Romântica é o extremo. Roda aí que você vai entender. Moça, vem aqui. Tudo bem? Prazer. Desculpa te abordar assim, não sei nem pra onde você vai. Ah, eu sou meio romântica assim. Eu tô precisando de uma pessoa assim pra me ajudar. Como você chama? Michael. Nossa, que nome bonito. Ah, obrigado. Me ajuda aí a fazer esse jantarzinho. Pode ser? Pode entrar, Michael. Você não vai se arrepender, você vai ver. Oh, meu amor! Trouxe o Michael aqui, vai servir o jantar pra nós, amor romântico. Tudo bem, Michael? Como é que vai? O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Não, é jantar, precisa servir pra nós. Jantar romântico. Vai bater o morre de fogo. Não, mas é pra ser... Não! É pra ser nosso jantar. Amiga, pera aí. Nossa, acredito, Michael. Nossa! E aí, Nilson? Você já ouviu algum chamado do além? Eu? Roda aí. Você é louco, meu? Eu não. Deus credo, meu. Tá maluco? Esse doido vai aprontar. Pegadinha inédita no show. Cleber Show. Vamos rir, vamos rir. Saiu fora, meu. Falou, Nilson? Eu tô com o jantar aqui. Ai, meio embolada. Vamos rir. Vamos tentar. Ei, meio embolada! Problema! Isso é meu carro! Entra! Ei, mezer me enterrou o meu. Quem medo é vir? Quem aquatic é vir lá? Perdebi a resície comer esse doido E aí João, estou fazendo uma pesquisa aqui sobre saúde, e sabe o que eu descobri, que tem muita gente nervosa, põe nervoso nisso Você pode me responder umas questões aqui rapidinho, uma pesquisa rápida Vocês possuem plano de saúde? Você não? Vocês são casados? Noivos Normalmente você faz cardiograma, eletro, essas coisas, faz? Saúde íntima você também faz Esse domingo você vai rir muito no Jogo Flávia Show Saúde é tudo hoje em dia, né? Vocês gostam de vir junto ao médico? Porque saúde da mulher é tudo, né? Uma mulher com saúde... Tá, tá, né? Então, deixa eu falar É só um nível, hein? Depois eu falo pra ela Tá girata É, mas então, deixa eu fazer, então, dá licença, tô atrapalhando Ô, minha filha, você não tá vendo o seu p*** fora, não? Oi? Oi, o quê? Você tá falando pra mim? Tá falando pra mim? Eu tô, eu tô, eu tô o quê? Palhaça aqui, né? Eu tô aqui só falando pra mim E é o quê? É uma loja ou o p*** isso aqui? Ô, minha refeita, eu tô trabalhando Não, refeita, eu vou trocar a roupa aqui Eu, hein? Tá trabalhando aqui, ó A minha limpeza Que remédio ela toma pra não ficar nervosa? Fergonha na cara, que é o que essa sem fergonha que não tem Tô trabalhando coisa que você não tá fazendo, né? Deveria estar trabalhando, né? Eu tô limpando a b*** Pera aí, vem cá Pode me responder uma pesquisa rapidinho? Acho que não tem pressa, não é isso? Mas é bem rápido É sobre a saúde da população que eu tenho que fazer pro laboratório Vocês são casados, não? Sim, sou namorado É? Namorado? Como é o nome? Felipe Felipe e você? Manuela Manuela? Já se conhece há muito tempo? Sim, já faz uns 3 anos Você possui plano de saúde, alguém? Não Não E você? Você possui plano de saúde? Sim Saúde da mulher hoje em dia é tudo, né? Uma mulher com saúde Você tem nervo? Você é flor da pele ou é de boa? Eu sou pepilar, eu quero nervosa Mas por que você tá nervosa, meu amor? Porque a moça tá aqui pelada, aqui na frente Pelada? É isso, uma roupa Eu já tô vestindo a moça, sério Eu tô pelada aqui na frente Eu tô limpando a vitrine da moça, o que que tem? Eu trabalho Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Eu não vou pesquisar Eu tô pesquisando a minha pesquisar Eu tô pelada Você toma a remexa mesmo? Vem aqui, minha mãe E aí, João? Beleza, beleza? João, tô trabalhando aqui nessa pizzaria, tô fazendo tudo Tipo um ajudante geral Então é o seguinte, estamos com uma promoção aqui hoje Você vai ver, olha só Pizzaria, boa noite? Pois não? Sim, sim Qual o sabor que seria? Tá Por gentileza, qual o endereço aí? Certo, número Seu nome Bacana Olha só, você deu sorte Porque hoje a gente tá com uma promoção aqui Pizza 50%, qualquer pizza aqui 50% É bom, né? É isso aí Como vai ser 50% apenas, né? Você vai pagar R$15 Tá bom? Não, daqui a pouco tá entregando aí De nada, tchau, tchau, boa noite Olha, Pizz Boa noite Tá certo? Certo Isso Aqui, ó Só dá uma conferidinha pra mim Porque como tá uma loucura lá hoje Tá uma correria Deixa eu guardar dinheiro aqui direitinho Certinho? Isso é de gracinha comigo, né? O que foi? Pelo amor de Deus Bem bolada Bem bolada Então eu comprasse 50% é 50% Vem uma inteira Pronto Não, não vou devolver dinheiro não Sinto muito Sinto muito, mas não posso devolver dinheiro não Alguém tem que pagar minha entrega, entendeu? Eu tô trabalhando Não, não vou devolver não Só vai me derrubar da moto Eu vou dar queixa na senhora, hein? Tchau, tchau Ô moça, você é doida Eu vou me derrubar da moto aqui Nossa, mas a senhora é brava mesmo, hein? Que que é isso? Olha, só tanto Tanto Tá aí, tudo aí Porcaria não Por reclamada Não vou mais entregar a pizza aqui pra senhora Sua doida Ei, Priscila, voltou? Olha, vai chegando Natal, Ano Novo Eu fico tão sensibilizada Sabe o que tá faltando nas pessoas? O quê? Mais amor É? Roda aí Falta amor Falta amor Falta amor E a confusão Nossa, gente, vocês acreditam? Eu tô tão desconjurado O que me aconteceu agora Eu não me conformo Com o tanto ódio Que as pessoas têm hoje em dia, né? Quase fui atropelada ali, vocês acreditam? E o cara ainda me xingou Gente, eu não sei Por que as pessoas estão assim hoje em dia Eu sou tão a favor do amor Sabe? Eu acho que as pessoas Têm que ter mais amor no coração Vocês não concordam comigo? Nossa, eu tenho tanto Essa coisa na cabeça, assim Sabe? De mais amor no coração Que eu fiz até uma tatuagem, ó Ah, p*** Não, mais amor no coração Mais amor no coração, ó Mais amor no coração Oh, tu para de me... Nossa, eu tô falando de amor E você é toda rancor, ó Gente Oi, casal Tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês Gente, eu tô inconformada Sério Quanto ódio no coração das pessoas Nossa, acabei de atravessar a rua ali Quase fui atropelada Sério, nossa, dá risada Eu não me conformo com isso, sabe? Eu acho que as pessoas Têm que ter mais amor no coração, né? Vocês um casal tão bonito Vocês têm amor um pelo outro, né? Tem que ter esse amor, gente Agora a pessoa Queria atropelar os outros Ainda xingar Ah, não Eu sou muito a favor De mais amor no coração Sou tão a favor Gente, vamos só pra vocês aqui, ó Mais amor no coração Não, mais amor no coração Não, não A bunda não Tô mostrando a tatuagem Ah, olha Que isso? Olha você Você tá mostrando a bunda com a minha E você tá querendo me bater Por que que você tô falando de amor? Sim, eu tô com todos Eu tô com todos Gente, eu tô falando de amor É que você tá querendo fazer da praça Um ringue de luta livre, é? Ó, ó Para, mulher Ó, amor Amor E aí, João Kleber Fala, Toninho, beleza? Beleza, é nóis É nóis Vamos ver quem tem razão? O cliente ou o delicião? Aperta o play Ah, moleque Aí, moleque Meu irmão, nós temos aqui Mas com você Vocês vão ver o que você Donde vai fazer com ele Eu tenho frango empanado Dez reais Tá, bom, hein Pode ser? Pode ser esse, então Vai querer tomar alguma coisa? Você veio um suco pra mim Mas é a hora que chegar Então vamos trazer o frango primeiro Pra matar a fome Isso, isso Tá bom? Beleza Tá Não, não, não mais Vou vender aqui pra você Maravilha Beleza? Só chamar Não, você tá de brincadeira, né? O quê? Você só pode estar brincando comigo, né? Por quê? Como que você traz o frango cru? Não No pano? Gente, se é frango empanado Você quer que eu traga ele de cirula? Você tá de brincadeira, né? Meu irmão, o frango que a gente tá vendendo empanado Então senta aqui Você come esse frango, certo? Senta aí Como é que eu vou comer aqui, querido? Aqui, ó Tá certo Tá bom, pera aí Vou comer Se é pra comer, vamos comer Não é isso? É Isso é um frango de cachecol Lógico que é um frango empanado, né amor? Não, mas tá cru isso aqui Lógico que tá cru Se ele tá empanado, eu coloquei o pano Lasca o dente Então dá uma mordida aqui, então Querida, você tava tão educadinha Você falou que ia trazer um frango empanado Isso aqui não é frango empanado Oxê E vai ficar nervosinho? Claro Você vai comer isso aqui agora Eu vou comer? Vai Aqui eu vou comer, eu sou obrigado Se ele me mandaram, você traz pra comer Então você vai comer também Senta aí comigo Tá, então senta aí Não, senta Senta aí Você não pediu pra sentar? Senta aí Então vai você primeiro Morde aí Morde aí E aí, João Fala, Wilson Meu amigo Trabalhar em farmácia é tranquilo É Mas às vezes aparece algum tipo de doença, cara Que dá uma confusão e causa realmente Roda aí, você vai ver Olá, tudo bem? Eu acho que eu dou de cabeça Tensivo Dô de cabeça Só cabeça Vamos rir, vamos rir Oi, oi Oi, tudo? Tudo? Lembro Rapaz, aquela pomadinha ruim que você passou, né? Tô cheia de espinha Deixa ele me atender rapidinho, moça Não, eu tô com pressa Não, mas é rápido Deixa eu me atender Olha só Se eu é espinha, eu tô com dor de cabeça Cheia de espinha Pomada cara, ele me vendeu, moça Cuidado, vai te vender também Tá bom, diminuiu bem a sua espinha Diminuiu bem? Aí, tá comigo Não, não tô falando o rosto, não Olha a sensação Que salve Você tá de brincadeira, né? Você vai mostrar a bunda aqui na frente dos outros? Oi, não, ela em mim, não O que que é? Não, se toca Se toca, por quê? Na frente do meu marido, na frente do farmacêutico, se põe no seu lugar, né? Ele vendeu a pomada devada pra mim? Não, você não tava com pressa? Eu tô com pressa Você não tem pomada? Vai passar pomada Não, espera um pouquinho Não tem que vir te mostrar nada E aí? Não Ela tá mostrando a espinha dela Ela tá mostrando a bunda dela Não, não é espinha Ela tá mostrando a bunda dela Sim, mas deu espinha no bumbum? Ah, então você passa a pomada, minha querida Você põe no seu lugar Ah, meu Deus Oi, tudo bem? Eu tava jogando bola, machuquei o joelho Tem algum remédio, alguma coisa? Tenho, tenho Mas você vai fazer uma complexa Vou te passar E vou... Oi, eu tô bem? Dá uma licença, rapidinho Meu querido, aquela pomadinha que você me vendeu Não resolveu pra nada, viu? Não, não dá Olha só Moça, ele tá atendendo meu marido Rapidinho, não espere só um pouquinho Não, a gente chegou primeiro É uma coisa rápida, moça A gente também é rápida Meu amor, olha só Resolveu nada a pomada Primeira, gente Depois de você atendendo Moça, você tem um pouquinho de compreensão? Sim, porque a gente chegou primeiro Mas vai ser primeiro É rápido Só um minutinho Não, não, não é É que ela já teve aqui Calma, eu só preciso mostrar pra ele Então você já teve Ele já te atendeu Moça, deixa eu explicar Ele me vendeu uma pomada horrível Ele falou que ia resolver a espinha Não resolveu nada Não, resolveu, tá aqui O seu rosto tá... Mas aqui, ó Ah, olha Enfralou tudo, moça O que que é? Mas você não tem espinha? Só de sua, viu? Porque olha a situação Horrível, né, moça? Na bunda Acredita numa coisa dessa? Tá rolando assim, é isso Fala, João Kleber Fala, Toninho Vamos ver esse tabelê Porque amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Aperta o play Meu, vocês ouviu o que esse maluco vai aprontar? Tem gatinha inédita no João Kleber Show Vamos rir, vamos rir Eita nome difícil, hein Valdenor Valdenor, tá É o Toninho Só vamos pegar o colega aqui Tem mais um aí E a gente já vai pra noitada Então a noite é nossa Pedindo com o seu Valdenor O nominho complicado Você é louco? Abre aí, meu Não, tá bêbado Não vou levar Que bêbado? O cara tá morto Você é maluco Só pra gente tomar um negócio Nos bares que ele passava Abre aí, mano Você é doido Não vai levar, não O cara tá morto É pra ele tomar umas que... É comemorar O cara vem vim com a gente Não, vai não Ó, lógico que vai Vai sim Vai, põe ele dentro Vamos pôr lá dentro Não vai não, não vai não Vamos pôr Pera aí que eu pego Pera aí, ó Ô Pô, Toninho Toninho, é nóis Você é o Marco Só buscar o colega lá Demorou Beleza? Tá disponível mesmo? Demorou, pá Demorou Quer abrir pra nós, aí? Deixa ele sentadinho, aí Pesado O que foi? Não, rapaz Morreu É o seguinte É só pra gente comemorar os bares aí Que a gente curtir Você é louco? O cara tá louco Você é louco, mano? Não, meu Rapidão Vocês vão com a amor? Comemorão O cara sempre tomou com a gente Não, louco, mano Tá louco, mano? Tá louco, mano? Ô, mano Eu não vou cancelar, então Você é louco, mano? Ô, mano É rapidão Só pra gente... Você é louco, mano? Tá louco? Tá louco? E, Paloma Vai ser um treme-treme Roda aí que você vai ver, João Paloma, você acha? Ele falou que ia te ligar, meu amor Você já ouviu, ó Vai pra cima, minha querida Ah, minha filha Tanto gatinho aqui nesse lugar, né, menina? É, tem uns bonitinhos ali, viu? E tá na hora também, ó De arrasar, meu amor Porque você com esse corpo belíssima Ai, você também, né, amiga? Amiga, esse som Esse som é maravilhoso Vamos descer arrasar aqui Vamos arrasar nesse lugar Ai, que saudade de todo mundo sair com você Ai, maravilhoso O som, né? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que filha, o que é isso? Música Maravilhosa essa música Maravilhosa Tá louca? O que você tá relando na minha amiga? E você também Não me xinga, não, tá, querida Calma, calma Olha o barraco Olha o barraco Fica aí Nossa 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 Nossa, gostoso, né? Nossa, você gostou Nossa, esse som Meu Deus do céu Ai, que gostoso É muito bom Vai Ó, moça, aqui E rebote 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 Ó, você sai Ai, calma aí Ai, calma aí Calma aí, calma aí Nossa, não precisa brigar desse jeito Não tem nada Olha o tamanho desse salão pra você dançar Se ele tá gostando dessa bunda aqui Nossa, mas ele tá gostando Não, espera dele Vai 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 Meu Deus Nossa, calma Não empurra não Meu Deus E aí, João Beleza, beleza? Grande, meu querido João, é o seguinte No meu Lava Rápido O carro verdadeiramente sai brilhando Duvida? Então olha Duvido Com você eu duvido, seu doido Olha o que esse maluco vai aprontar Gostou da promoção aí? Gostou da promoção ali? 10 reais o carro sai brilhando, irmão E aqui é o seguinte Aqui o negócio é caprichado Que eu que sou dono aqui Então nessa promoção aí Eu que tô pegando Que é pra não dar chabu, né? É, aqui é o seguinte Foi o seguinte Fecha só o vidro pra mim Vou começar já pra ir adiantando Aí mesmo, pode deixar aí mesmo Pode deixar aí Inclusive pode até ficar por aí mesmo Você vai ver como é que o sistema é rápido aqui Assim, ó Você quer maior brilho que isso aí? Vai sair hoje todo trabalhado no brilho, meu irmão É Que? Vem, meu irmão Tá aí, tem o filho que tá brilhando? Mano, eu não gastei o material à toa com você não, irmão Vai, dá desconto aí Tá brilhando, tá brilhando Ô, mano, se liga, rapá Quem vai sair brilhando é você Não sou eu não Trouxa Beleza E aí, o que que vai aí? Só uma lavada Cara, você viu a nossa promoção aí? Deixa o seu carro brilhando por 10 reais Vai ficar maravilhoso, cara Cara, só fecha o vidro pra mim, por favor Vamos começar já, né? Aí, começar já, beleza? Pronto Rapidinho, ó Na verdade já tá pronto Ah, não, pera aí Você pediu desse lado aqui também, né, cara? Aqui é só juntar aqui, ó Jogar aqui, ó Tá louco, meu? Ô, ô, ô Vai lavar Não, pera aí, pera aí Ninguém falou de... Calma aí, cara Pera aí, pera aí Ninguém falou de lavar Mano, pera aí, pera aí Calma aí, tio Pera aí, pera aí Tá bom, mano, tá bom Beleza, eu lavo, cara É que a promoção é deixar brilhar, não, assim Não falou que você queria que eu lavar aqui, calma Ah, não, tio, beleza, beleza Tá bom Eu vou lavar, mano Tá levando por quê, tio? Vai se ferrar, trouxa E aí, Priscil? O verão tá chegando e eu tô vendendo o quê? Picolé, né? Pra esfriar um pouquinho a cabeça do pessoal E olha o pessoal que tá entrando aqui, tá precisando, viu? Roda aí Vocês ouviram que ela vai aprontar? Olá, boa tarde Direto no Choclave Show Vamos rir, vamos rir Pote de chocolate? Sorvete de chocolate, eu tenho um pote de 1 litro e... 2,8 Pode ser? Pode ser? Só chocolate, né? Eu acho que tá... Ah, 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 ah Capuz? Oi, moça Não, moça, eu só tô pegando o sorvete Não, moça, eu tenho que virar pra cá Pra procurar o sorvete, tá aqui, moça Fica bem chata, não, pera aí, não Tá muito chata, essa bunda tá totalmente aparecendo Nossa, moça, mas é que eu tenho que... Eu preciso pegar o seu sorvete que tá aqui, moça Ai, Priscilada, vamos rir Não, 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 tô procurando o sorvete de chocolate que tá aqui Não, não, não Tá aqui, moça Esse aqui é muito... Esse aqui é muito bom Olá, tudo bem? Posso ajudar? Eu posso Pensa no pote Picolé? Qual o sabor? Chocolate Pera aí, vai devagar Quantos de chocolate? Já Quatro de chocolate Pera aí que eu vou pegar o chocolate Por mim Ai, moça, não tô alcançando aqui não Pera aí Pera aí Moça, calma aí, eu tô pegando o chocolate Não tem nem o sorvete aqui, moça O sorvete aqui, o freezer, moça Calma aí Moça, isso aqui é o quê? Isso aqui é sorvete? Que nem de picolé tem aqui, né? Fala, João Kleber Belê, é nóis, hein? Pensou em produtos naturais? Fala com o delício Aqui tem de tudo, hein? Olha aí Aperta o play Ah, moleque! Oi, meninas Tudo bem? Boa Tô precisando de um melzinho pra minha garganta Que o meu chocolou pra me enxumar O que aconteceu com a garganta? Onde andou a mulher? É que eu tava gritada Tava mesmo? É Deixa eu ver a breguinha Deixa eu ver se tá Hum, tá com a linguinha vermelha, né? Eu tenho esse daqui Mas esse aqui, ó Ele é ótimo, sabia? Ele é bonzinho Tem um remedinho aí que eu trouxe do Amazonas Que é pra olho gordo Eu sabia que vocês estavam precisando Beleza? Que é isso aqui, ó Colírio dietético Não, colírio diet Entendeu? Que você põe o olhoinho que vai ficar bem pequenininho Vai ser empolada, vai empolada, vai empolada Você falou que você põe o olho gordo? Sim Você tá de tiração com a minha cara? Não, bebê É o colírio É o colírio dietético, meu Então pega essa merda aí, ó Com a merda, com a merda, com a merda, com a merda, com a merda Oi, João Nossa, eu tô sozinha em casa Não vou cozinhar nada, não Acho que eu vou pedir uma pizza Rodei que você vai ver Mas assim de lingerie Ih, Zezão Espera um pouquinho com o pé no cartão, rapidinho Vocês vão rir muito no John Kleber Show desse domingo Vamos rir, vamos rir, vamos rir Será que você... Eu esqueci do meu cartão do trabalho Vou entrar, come uma piscinha Eu conheço as meninas da pizzaria Tudo bem, gente Não vai demorar muito, não? Não, é coisa rápida As meninas são... Eu sou cliente da casa já Tudo bem? Ai, desculpa que eu fui esquecer o cartão bem no trabalho Ai, você come comigo já Bom que o trabalho é de barriguinha cheia Você vai colocando a pizza pra gente, então? Meu marido... Ah, ele é delegado, só que ele sabe como que é, né? Nos horários cheios Não sabe, você não acha, não? Não, ele não veio pra casa, não Fica tranquilo, ó Come, menino Para de história Come aqui, ó, comigo Ai, senta aqui, ó Então você serve, gente? Vai, coloca Eu não gosto de beber pizza com refrigerante, não Prefiro um vinho, mas gostoso, né? Oi, amor O amorzinho Olha essa dessa É que eu pedi uma pizza Você tá fazendo doido na minha casa, rapaz? Você tá tomando meu vinho, cara? Você é louco? O que você tá fazendo com a minha esposa aqui? Não, amor, mas é aquele vinho Ele veio entregar pra mim Receber, rapaz? Receber o quê? Receber lá fora, cara Você vai... Peraí, vem cá, rapaz Vem cá Ah, amor Ai, moço, que cabeça minha Esqueci a carteira lá na minha mãe Depois eu ligo pras meninas E eu acerto Já sou cliente da casa Fica tranquilo Você entra aí, rapidinho Coloca a pincela dentro pra mim Coloca, coloca sim Vamos comer um pedacinho? Se você trabalha, você tomava cheio Não, senta ali, ó Vai, fica à vontade Sem essa de não Não aceito, não Senta ali, ó Toma um vinho comigo? Ah, claro que eu tomo um vinho E menino, meu marido tá viajando, sabe? Não vai pagar nada, não Ele é delegado Senta aqui, senta aqui Você vai ouvir pra gente Ah, arrasou Ó, depois você fala pra menina que eu acerto Senta aqui no meu ladinho Eu acerto depois, tá? Pode deixar Oi, amor Oi, moço Que palhaçada é essa? Ô menino da pizzaria Que trabalhador que você é, rapaz? Por favor Não, peraí Peraí, peraí Vem cá, rapaz Vem cá Ei, João Fala, Amanda Produzimos um banheiro E vamos brincar com a fantasia dos homens Olha aí que a gente aprontou O que você vai fazer, sua doida? Vocês vão ver o que a Amanda vai aprontar Nossa Tudo bem, que lindo você Nossa, adorei a tatuagem, hein? Vem sempre aqui nesse parque? De vez em quando Sabe o que que é? Que assim, até é estranho falar isso, né? Mas tô pegando fogo É nada É, você me ajuda? Será que você não quer dar uma rapidinha? Aqui nesse banheiro, aproveitar que já tá aqui do ladinho? Rapidinha Demorou Ai, espera só um pouquinho Deixa eu só dar uma mijada Vai lá, então Peraí Peraí Oxe, mas que p*** é essa daí? A gente tava de drama? Você não é mulher não, né? Que isso, cara? Você não curte não? Para a vida diferente? Cara, mas é outro Que isso aí? É eu, hein? Aí, lindo Tudo bem? Tudo Tá sozinho por aqui no parque? Tô, só dando uma volta Só dando uma volta? Ai, sabe o que que é? Nossa, eu te achei muito lindo, hein? Então, porque eu tava querendo dar uma rapidinha assim Será que você não me ajuda a dar uma aliviada? Tenho certeza Tô pegando fogo aqui, me ajuda Você me ajuda? Agora Agora? Ó, acho que Vai, então vem cá comigo Então vem cá comigo Vocês falem só um pouquinho Deixa eu dar uma mijada de antes? Vai mijar? É? Peraí, rapidinho Só dá uma aliviada aí Que? Tem uma surpresinha aqui, né? Pô, você é louco? Uma bonita diferente Tá mentirando, né? Ué, eu vou continuar, pô? Ixi, você é louco? Chega aí, pô Volta aí Agora sim Tá, vai Não, eu queria outro, né? Mas se você não quer mijar, eu vou lá, então Grande, Alex E aí, meu? Seguinte Quem nunca ficou na roubada Precisando de um chaveiro de última hora, né? Mas aqui, meu amigo Eu vou abrir a fechadura da confusão Você vai, meu Que esse doido, Alex, tá pronta Pegadinha, né? Você sabe que essa chave é codificada, né? Você tem que ter o código, você tem o código dela? Ah, não, não, não Tem o código Então, porque na verdade Você tá mudando Ai, gente, dá licença Só um pouquinho Olha só Eu tô bom Não, amor É porque eu tô com vontade Muito urgente Que a gente chegou primeiro Ah, tá bom, dá licença Então, é que eu tô com um caso muito urgente aqui Nossa, a gente chegou primeiro Dá licença Mas deixa eu só falar Aqui, você vai me entender Você vai me entender Vamos só ouvir, então, o que eu tenho que falar O que tá acontecendo É que eu fui fazer uma brincadeirinha ontem, né? Eu quis fazer um negócio diferente Com o meu namorado Ah, o seu caso urgente é brincadeirinha Não, eu tentei fazer a brincadeira Mas deu errado Olha só o que aconteceu Eu tô presa agora Você não tem vergonha na sua cara, então? Sabe qualquer tipo de cadeado? Você não tem vergonha na sua cara? Você não tá vendo que tem gente que... Amor, mas eu tô com um problema Tem que resolver Coloca aí se você abre Você quer me ajudar? Você consegue me ajudar? Não, ele não vai te ajudar em nada, você falou Ah, é porque você não quer deixar ele me ajudar? Ai, moço Que isso, me respeita, viu? Eu só quero abrir o cadeado Não é culpa que eu fiquei presa Ah, e agora? Bom dia Tudo bem? Posso ajudá-los? Sim Copia simples, vai querer? Ai, moço, bom dia Ai, dá licença só um pouquinho Olha só, eu tô com um caso muito urgente aqui Sabe qualquer tipo de cadeado? Ué, gente, tá na frente Não, agora é... É porque é muito urgente o meu caso Vamos pelo menos ouvir o que eu tenho que falar Eu fui fazer uma brincadeirinha ontem, né? E tal as coisas, né? Você sabe, com o namorado e tal E tal, e aí eu acabei ficando presa Olha só Deixa eu ver se você consegue abrir o cadeado O que que é isso? É, o cinto de taxidade, né? Ah lá, mas seu marido gostou Acho que ele quer o que você vai usar um pra ele, né? Olha lá, gostou Ah, gostou, né? Ele gostou, né? Não, eu tiro esse daqui Eu nunca vi só isso Ah, que moço Você quer me ajudar? Não, não Imagina, moço Para Eu não Ah, vai me deixar aqui presa agora? E aí, João Kleber? Fala, Alex Cara, a profissão de ator tá complicado demais Meu Deus Mas aí, o que eu fiz? Bolei uma forma diferente de ganhar dinheiro Uma nova profissão Olha isso Aí, o negócio é o seguinte Eu quero os dois quietinho aí Em pé aqui, ó Com a mão na cabeça Vai, rapidinho E aí, tá fazendo o que aí, manado? Tomando refri? É? O que que tem aqui? E você? Tá fazendo o que aí? De frente pra mim os dois aí Você trabalha, rapaz? O que que você faz? Grava? Grava Grafica E você? Mandado embora? Aí tá festejando aí Tomando cervejinha Isso aí mesmo? Essa tatuagem aí, mano Já foi preso? Fala a verdade pra mim Já foi preso, mano? Ah, entendi Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora E aí, o que que você achou? Da abordagem aí Que você acha que, tipo, intimida Dá medo, tá certinho? Então Não, não, não sou polícia não Na verdade eu tô treinando Tô fazendo um curso É um curso pra detetive, cara Eu tô fazendo um curso Não, calma, eu vou explicar Eu tô fazendo um curso pra detetive Tá fazendo o quê? Um curso Não, não, é que eu... Não, peraí, cara É que eu preciso treinar Mas peraí, cara Eu preciso treinar, meu Calma aí E aí, rapaz Aproveita que você tá encostado Aí já levanta a mão E fica de boi Põe a outra mão na grade aqui E aí Tranquilo aí? Bem bolada, bem bolada Tá armado ou não? Vira de frente aí E aí, o que que tá fazendo aqui? Você assistiu no jogo? Você trabalha? Você tá com um cara De um cara que a gente tá procurando aí, meu É É, saiu da paz É, saiu da paz? Bom, agora é o seguinte Eu vou te fazer uma pergunta Quero que você me responda Com toda sinceridade, hein? Bem bolada, bem bolada O que que você achou? Achou aí da abordagem aí Tipo, convenceu Você ficou assustado? Você achou meio perigoso? Não, achou perigoso por quê, mano? É que eu tô fazendo um curso, cara De detetive Não, peraí Deixa eu te... Eu tô treinando, cara Não, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, produção, produção É brincadeira, é brincadeira, mano É brincadeira, tio Brincadeira Fala, João Kleber Belê Promoção da casa hoje Sabe o que que é? Treta e confusão Aperta o play Ah, moleque Fica à vontade Pessoal geralmente vem depois da uma e meia Primeira vez, né, na casa? Primeira vez, né Pode dar uma olhada aí no cardápio, vontade Tem essa promoção da casa R$4,99 Charuto Marroquina Pode ser? Pode Vamos tomar alguma coisa agora? Sim, sim Dois, tá bom Bom apetite, viu? Qualquer coisa é só chamar, hein Fala Bem bolada, bem bolada Dinamite, dinamite, duas dinamites Você não falou que conhece o barato, mano? Ah, mas nem você tá imaginando Em um restaurante assim Você imaginou o que? É, eu tinha outro povo Caramba Que coisa, mano, ali, ó Charuto Você tá atirando nessa cara? Que isso, mano? Irmão, tô te falando Que o barato tá ligado Calma, vida Mas é o que você tá Opa, é assim? Você tá me tirando, c**** Opa, ô Tudo bem? Pode ficar à vontade Pode ficar Olha aí o cardápio Tem aquela O charuto marroquino? Bom, hein? Ele é de mal Ah, eu já comi, eu gosto Você já comeu? Já Ah, é? Legal Se quiser, pode olhar o cardápio Se quiser, né Aquele é 4,99 Ah, vamos comer? Tá bom Vamos experimentar Vamos tomar alguma coisa? Agora não Ah, um, sim Ah, um, sim Ah, um, sim É Bom apetite, tá? Qualquer coisa é só chamar Tô lá no posto Quem, quem? Charuto de fumar Ih, o que que tá escrito ali? Eu sei, mas você vai querer charuto de comer Ah, lindona Não, então você fala pro seu patrão Pegar isso e oferecer pra mãe dele Cadê o gerente desse lugar? Eu sou eu É você? Eu sou eu Você é o péssimo gerente Vamos denunciar Ah, vai lá denunciar, tá reclamada Sente o cheiro Sente o cheiro Vai, que p*** Opa, opa Oi, João Você aí sabe que toda mulher não gosta de repetir roupa Ih, nós estamos iguais Como assim, amiga, sua louca? Roda aí que você vai entender Roda aí Oi, casal, tudo bem? Você sabe me dizer se a linha 0,50 já passou? Ainda não Ai, que bom Tá esperando uma amiga minha Ai, chegou minha amiga Vem, amiga Oi Não passou as graças Ainda não passou Ainda bem que você chegou na hora Mas, pera aí, amiga A gente tá vestida em playa igualzinha Igual? Ah, não Eu não acredito Ainda bem que uma mulher prevenida vale por duas Olha aqui É verdade Ai, nem acredito Trouxe um vestido Segura Tá meia Tá louca, tá louca Como assim, amiga? Você tá louca É rapidinho É rapidinho Tira mão de mim Tira mão de mim Não Ah, mas você é como se da ela Deixa de louca Estou louca Não, tem louca Deixa de louca Eu não sei Pensa de louca Tem louca Tira a louca Só de louca Amiga! Ai, nossa, eu tô tão empolgada. Nossa, eu tô tão empolgada. Ah, o mundo fala. Tudo bem? Amiga, sua louca. Vocês estão vestidas iguais. E agora, o que eu faço? Ainda bem, pintava de branco, trouxe uma roupinha preta. Ai, básica, arrasou. Posso segurar pra você, pra você poder tirar? Igual no peça, impossível. Como assim? Mas essa liquidação ajuda tanto a gente. Sim, claro, com certeza. O que é isso? Tirar na roupa? Mas quem é sua louca? Eu não quero que você era, eu nem vi. A gente precisa ir pra babada. A gente precisa ir pra babada. Amiga! Eu vou colocar essa roupa, espera. Isso! Oi, Monique! Ó, tá chegando o verão, né? E sabe como que é? A mulherada quer ficar naquele corpinho pra fazer a inveja, né? E por isso, eu tenho vários tratamentos estéticos. Roda aí que você vai ver. Tratamento estético com ela? Eu queria saber sobre a promoção de crema de gordura. É um método novo que a gente tem aqui na clínica. De uma, duas sessões já resolve. É bem eficaz mesmo. E eu tô com promoção nele, a gente consegue fazer R$ 79,90. Mas você tem pra hoje? Porque eu vou viajar pra dois dias. Tem! A gente tá pro dia livre. Consegui te encaixar agora. Ah, que ótimo. Acabou de desocupar. Tá bom! Daqui a pouquinho, lá dentro eu preencho a sua fichinha, que a gente caminha pra começar, né? Tá bom. Calina, você pode ir ali no cantinho, por favor? E tira o roupão pra mim, que eu tenho que tirar a sua medida certinho. E se eu tenho uma filinha aí, fica as gorduras indesejadas. Complicado depois de ter um filho, né? Mas você tá bem. Obrigada. Tá. Deita de barriga pra cima aqui, por favor. Você mantém uma dieta, bebe bastante água. Porque como é muito quente, precisa de água pra hidratar. E é assim, é um procedimento novo, mas você vai gostar bastante. Ó, deixa eu vim aqui. Que isso? Que isso? Que isso o quê? É pra queimar, ó. Deixa queimar, vem aqui. Não, não, não. Você vai ficar louco. É isso aí queima, menina. Pera aí, eu vou baixar a gente conversa. Queima de gordura. Eu quero queimar gordura é um procedimento, não com isso daí. A porta de água e você vai deixar da casa. Eu quero meu dinheiro agora, entendeu? Não vai levar meu roupão, não. Sai daqui. Tchau. Sai pra levar roupão na nossa casa? Vai sim. Ixi, minha filha. Então pode ir embora. Boa tarde. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Eu quero saber se você tem algum procedimento pra mentir essa gordurinha que eu tenho aqui que me incomoda bastante. Tão magrinha já? Tá. A gente tem um método novo de queima de gordura e a gente tá tendo uma promoção, se você quiser. Pode ir na primeira sala aqui. Ó. 20 minutinhos. Obrigada. Deixa eu te fazer. Ainda bem que teve horário, né? Pode vir aqui, ó. Tira o roupãozinho. Ai. E se você achar que necessidade de uma outra sessão, Thaís, eu consigo... Isso, barriga pra baixo, por favor. Vamos lá então começar? Sabe como é que é? Queima de gordura? É muito louca que tá a sua madrinha. Deixa eu fazer aí. Normalmente. Não, Thaís. É queima de gordura. Não, mas deixa eu ver aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver aqui onde tá. Deixa eu fazer. Não, pelo amor de Deus. Você ficou pouca, né? Tá embora. Não, ó. Deixa ele dar essas coisas dentro da clínica. Não vai pegar essas coisas, não. Que dinheiro de volta já pagou, minha filha. De volta. Oxe. Eu não vou devolver dinheiro nenhum então. Se você quiser, ó. Pode embora. Oi, João. Fala, Monique. Ai, meu marido foi viajar e tem coisa que só ele manja a fazer, hein? Ai, olha como ele manda bem. Roda aí que você vai ver. É? Manda bem? Você manda é loucura, Thaís. Você gosta de confusão. Que bonitinho você. Obrigado. Tô te olhando vindo aqui de longe. Você é uma carinha que faz gostoso, hein? Sério mesmo, Thaís. Tem sorrisinho todo. Gostoso. Já tô danado você também, né? Tem que tá, né? Ai, sabe o que é? É sempre que eu não encontro alguém que faz gostoso. Sério mesmo? Desde que meu marido viajou, tô precisando. Quer entrar? Fazer companhia. Poxa, mas... Ele viajou mesmo? Ele viajou, meu filho. Ai, ó. Tô sozinha faz tempo já. Não tem perigo de ele voltar? Não, nenhum. Bora subir? Sim. Você fecha o portão aqui? Esqueceu o controle lá em cima? Não. É difícil achar um homem assim, viu? Mas eu ia entrar. É nada comum o homem que faz gostoso, né? Ó, tá aqui... Cafezinho, açúcar, tá até a água já fervendo. Pode ficar à vontade, tá? Você me chamou lá embaixo pra fazer com o carré? Café? Preciso de mais alguma coisa? Você não tem emoção, né? Você tá louca? Meu amor, você me chamou lá embaixo, né? Desse jeito aí, falando pra fazer com o carré? Quero um café gostoso. Meu marido tá viajando. Você é louco? Você é deliche? Pelo amor de Deus, mano. Pelo jeito não vai fazer é nada mesmo, viu? Ah, só enganou com essa cara. Oi, tudo bem? Prazer, Monique. Oi, Jean. Jean, teu nome? Jean, tá andando sozinho aqui? Eu precisava de um homem que faz gostoso. Eu tava te olhando o jeitinho, só o jeitinho de você andar, já tem cara de que faz gostoso, né? Faz? Quer me ajudar nisso? Então vamos subir. É, eu tô sozinha de viajou, meu amor. Você fecha o portão pra mim, por favor? Força, Jean, que você falou que faz gostoso. Ah, então vem. Ai, gatinho, arrasou, viu? Na cozinha? Faz o cafezinho, ó, bem gostosinho que você falou que faz. Café é gostoso, meu amor. O que você pensou? Ah, me poupe, né? Olha pra você. Não, você foi que faz café. Só nem precisa colocar muito açúcar, não, porque eu tô de dieta. É, vai fazer o que, menino? Fazer gostoso? Você pode fazer mais coisas, então, café, um pãozinho. O seu marido vai fazer café? Ah, meu marido tá viajando. Não, eu vou fazer não. Ai, que menino... Então não faz. Fica aí, passando a vontade também de tomar um café gostoso. É, Jean Kleber? Bom, Jean. Sabe por que é que nós estamos de preto? Tiago foi um grande ajudante do meu pai. Um grande pedreiro. Aperta o play pra conferir aí. Ai, aqui foi a casa. Aqui ele construiu a primeira da rua. Oi, tudo bem, querido? Vou falar com a senhora, que é meu pai, tá? Que ele, felizmente, partiu. Esse menino aqui, o Tiago, foi um grande ajudante dele. Mas eu não conheço seu pai. Não, ele construiu essa casa, entendeu? Imagina, nunca. É, foi a primeira casa. Ele ganhou dinheiro, sustentou a família com essa profissão. Não. E a gente queria velar ele lá na lavanderia. Ai, felizmente, nunca. Jamais. Eu não conheço seu pai. Lógico que você não conheceu. Se for a primeira casa que ele construiu... Aqui na minha porta. Não, Tiago. A gente precisa só uma... Só realizar pelo menos esse último desdejo. Não, não. Pelo amor de Deus, eu tiro isso daqui. Não, a gente vai tentar. Vem, pessoal. Vamos pegar. Pera aí. Deixa aí. Não, na minha porta. A gente só vai velar. A gente só acende a vela. Tá bom, tá bom. Desculpa, tá? Desculpa. Tá bom. Desculpa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tá bom. Vamos rir no João Kleber Show. Mas vamos velar, sim. Mas vamos velar. Vem. Vem, deixa a gente velar. Deixa a gente velar. Vem, vai derrubar o defunto. Deixa. Queixa. Respeita o morto. Eu falo de medo de morte. Pra fora. Você não vai morrer um dia? Não, não vou nada. Eu vou virar fosfurina. Pra fora. Vai virar o quê? Fosfurina. Meu Deus do céu. Vambora. Vamo lá. Acho que é essa casa aqui mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Meu pai, né? Ele construiu essa primeira casa da rua. Vamo rir, vamo rir. Ele queria realizar o último sonho dele que era ser velado aí na garagem. Não dá não. Hã? Aqui não dá não. Não, por duas horas. Tá. Vamos levar lá. Vamo lá. Vamo lá. Não, a gente vai só... É por duas horas só. Não, aqui não vai dar. É duas horas só. Aqui não vai dar. Eu já falei que aqui não dá. É duas horinhas. Não, aqui não dá. Por favor. Aqui não pode. Então só põe a mão de despedida. Aqui não dá. Só coloca a mão de despedida pra ele. Pronto, tchau. Não, mas põe direito. Não, eu coloquei direito. Não, não dá aqui. Obrigado. Não, não dá. Obrigado, mas obrigado. Meus centímetros. Vamo lá. Vamo lá. Tá bom. Aqui não dá. Vamo em outro lugar. Vambora. Ai, bem bolada. Vamo rir. Vem, gente. Rápido. Vambora. Não dá. Oi, João. Oi, Monique. Quem não tem mania, né? Mas, às vezes, o que me incomoda pode também incomodar alguém, não é? Roda aí que você vai ver. Outra doida do programa. Essa é a Monique. Vocês vão ver essa pegadinha. Que sensacional. Vamo rir. Vamo rir. Mas eu tá bama aqui, mas eu resolvo. Coloca um papelzinho, tá? Difícil comer aqui desse jeito. Tá louca? Por que você tá falando com ela? Respeita, meu. Ó, meu filho. A mesma... Deixa eu mostrar a bunda com meu namorado. Mostra a bunda. Tô arrumando aqui a mesa. Tá bamba. A sua, tá boa? Olha, tá boinha. Deixa eu sentar. O que você tá causando aqui pra gente? Vamo embora. Vai, vai. Vai. Nossa, mas é tão bonita e insegura desse jeito. Não é? Nossa, essa mesa... Tá bamba esse negócio. Ó, garçom. Ó, a mesa tá ruim aqui, né? Vou deixar que eu resolvo quando eu guardar napinho, tá bom? Já resolve. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Mas é de vocês, tá bamba, não? Ai, fechou uma bamba mesmo? É sério? É sério. É sério. Por que que você tá bando? Nossa, que saco isso. Consigo almoçar em paz. Não tem que tá te xingando. Ó, minha filha, come sozinha que eu perdi até a fome com você agora. Ah. Você tá sozinha pra mim? A menina tá caindo no barraco ali. Fala, João Kleber. Fala, Toninho Belê. Belê? E aí? Aqui no meu bar funciona assim. Pediu, eu entrego. Ah, moleque. Tranquilão? Beleza? Então, nós temos a promoção hoje aí que é ó, loira gelada por apenas 3 contas. Gelada trincando. E eu vou dar uma porção de batata na faixa por mim. Fechou, mano. Aqui é o seguinte, que fala e cumpre. Certo? Nós, mano. Aí, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. O que foi? Você vê? Tá louco? Eu falei loira gelada. Tá louco, meu? P***. P*** no banco. Ganha a mão aí de cerveja. Agora mesmo. Mas como safado, querido, eu não falei pra você. Calma, vida. Oi, João. Ô, Priscila, minha querida. Reformar a casa sempre dá uma dorzinha de cabeça, né? Mas o meu showroom, ah, dá mais ainda. Roda aí. Showroom da dor de cabeça? Ah, com você dá mesmo. Vocês ouviram o que essa maluca aprontou? Boa tarde, tudo bem? André, eu falei com você mais cedo no telefone, né? Foi você que me ligou? Vocês estão procurando boxe pro banheiro, é isso? No apartamento? Um padrão mais barato do boxe que tiver, né? Ah, eu tenho um modelo aqui. Ele já tá aqui exposto. Posso mostrar pra vocês rapidinho? Vamos lá? Por aqui, ó. Por favor. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Por favor. Você é louca. Você é louca? Você quer apanhar? Não. Olha, ela não vai quebrar. Vai parar, hein? Se quebrar, vai bater. Tá pelado. Tô cheio pro chefe. 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 Tem barraco aqui. Tô cheio pro chefe. Tô cheio pro chefe. Eu acho que eu tenho aqui o que você tá procurando, viu? Olha, aqui a gente tem esse aqui, ó. No tom de verde. Bonito, né? Então, ó. Tem esse aqui azul também. Eu tenho um aplicado aqui. Posso mostrar pra vocês? Pra ver como é que fica, né? Aplicado pra vocês terem uma noção de como que é, né? A gente deixa isso aqui só pra pessoa ver mesmo. Ó. Isso aqui rapidinho. É um pouco apertadinho, mas tá todo mundo aqui. Colocação, tá? Lindo, né? Imagina só esse box no seu banheiro, moça. Aquele... Hoje morri. Tá fazendo essa. Que deveria pra gente essa, moça? Hein? Que deveria pra gente essa? Ó. Que deveria pra gente ouvir. Que deveria pra gente pagar. Eu vou pagar. Não, não, cheio. Para com isso, mulher. O que você acontece, moça? Que deveria pra gente? Vou botar. Ó, moça. Segura essa mulher pra gente, moça. Vou botar. Ó, moça. Segura essa mulher pra gente, moça. É nóis que tá, hein? É nóis. Hambúrguer artesanal JK. Ó. Sabe de onde ele vem? Aperta o play. Olha o que esses dois vão aprontar. Pegadinha e neta no Jornal Show desse domingo. Tudo dá? Tá. Vamos? Hambúrguer artesanal, bora, né? Tá com fome, né? Bom apetite. Eu acho que você tá com um cara que vai querer comer mais um. Preparar mais hambúrguer pro seu dedo da Carla. Traz mais hambúrguer. Ei, meu compadre, ó. Se você não me pagar direito, eu vou alcançar. Fiquei o dia inteiro pra pegar só esse aqui de maior. Você melhora aí. Ó o cliente aqui, mano. Que isso? Tá gostoso, não tá? Aí, ó. Não, pô. Ó. Mas é isso aí. Pô, volta. Essa é a hora de ser vinheta. Pô, na cor, né? Você chegou aqui, babado. Não quero comer, não. Não quero comer. É, minhoca também é vitamina, mano. Vitamina A, B, C, D e você vai pra rua. Eu quero meu dinheiro, rapaz. Opa! Aí sim, senti o cheiro lá do corredor, né? Vai um. Não? Esse é burger? É o artesanal. Lançamento. Vamos falar, hein? Quer levar um pra patroa? Pra viagem também? Tá aqui, ó. Arrebenta. Bom apetite. Degustação de hambúrguer JK, hein? Se quiser. Isso. Tá? Gostoso, não tá? Uhum. Toma, meu amor. É nova essa marca? Esse aqui é o JK. É. É nova essa marca? É. Aqui, Toninho, ó. Só conseguir essas minhocas aqui dá pra fazer mais dois hambúrgueres, né? O quê? Ô, meu. Se é a hora de aparecer aqui, você não tá vendo. É de minhoca. Mas é. Ô, 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 ô. Ô, que que é isso? Ô, pera aí. Pera aí. Nossa, vai comer. Pera, coração. Eu não como, eu não gosto de hambúrguer. Resolve coelha aí. Eu não gosto de hambúrguer. Pega a vida aí. Põe a vida aí. Oi, João. Oi, Priscila. Olha, se tem uma coisa que eu prezo é limpeza. Não importa onde tá sujo, eu vou lá e limpo. Roda aí. Você vai limpar, né? Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. É suja. Olha em tanta fuga. Por causa de sujeira. Olha essa pegadinha. É sensacional, você vai limpar muito. Tem que começar a pegar água, tudo aqui, aí ferrou. Aí, ó. Sabia, é sujeira. Meu, tem de novo? Não tô olhando. Não tô olhando. Ô, moça. Oi. Dá pra você cobrir um pouco, porque tá atrapalhando, né? Minha filha, eu tô fazendo meu trabalho. Olha que sujeira que tá aqui. Isso, você não tá vendo bumbum, não? Você não tem bumbum? É, mas mostrando esse jeito pro senhor. Ah, minha filha, então mostra o bumbum pro seu marido pra ter que olhar pro meu. Ó, calma. Calma, calma, calma. Não, calma, calma, calma. Não, não quero saber. Calma, calma, calma. Isso, tá maluco. Isso, leva, leva embora, leva. Oxi. Oxi, olha como você tá na vez pra namorar aqui, ô louca. Tá louca, ô? Ó, quem é o dono de estabelecimento? A pessoa trabalha desse jeito, assim? Vai, filha, filha, dá licença. Vai, ô bumbum. Você me respeita, hein? Não pense aí, amor. Não me respeita, não, amor. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Moço, me ajuda eu aqui, moço. Pode ser, moço? E aí, João, beleza? Beleza, dona Valky? Uma mulher que não gosta de ficar com a pele lisinha, sedosa, né? Toda mulher. E eu desenvolvi um produto revolucionário pra esse tipo de pele. Roda aí que você vai entender. Roda aí. Tem, amor? Tem? Você tem? É confusão, moleque. Olha o que essa doida vai aprontar. Pegadinha, né? Tem muito bem bolada essa pegadinha. Valkyria. Olá, querida. Desculpa a demora. Eu tava com o cliente. Tudo bem? Então, olha, eu vou fazer esse tratamento pra sua pele tá meio cansadinha, né? Tá. Eu vou te deixar com a aparência de pele de pêssego, né? É. É bem carinha de pêssego. É sério mesmo. Aham. Faz assim, ah, 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 ah. Pode fazer mais. É, é, sabe por quê? Pra poder amaciar a pele e os poros abrirem, entendeu? Vão ficar pra trás, né? Pode ficar. Isso. Vai fazendo, filho. Ah, ah, ah. Isso, isso. Olha pro espelho pra você ir treinando até eu chegar com o produto, tá? Já fez bastante? Já. Cansou, né? Você vai sair daqui com a carinha de pêssego. Você vai adorar, filho. Hum. Aqui faz parte do tratamento, tá? Pode levantar a cabeça um pouquinho, filho. Ai. Tá muito linda. Essa, essa... Você tá louca? Não. Você é doida, né? Eu? Fazer a aplicação de máscara de pêssego. Você é louca? Que isso, filha? Isso aqui não é máscara de pêssego? Você tá me tirando de trouxa, né? Mas isso aqui não é pêssego, filho? Não é pêssego. Você falou que ia fazer um tratamento de pele. Mas vai... Que isso? Não. Ai, que isso, filha? Meu pico, filha. Que isso, filha? E aí, João? Fala, Monique. Olha, eu gosto de deixar as coisas bem claras, hein? Pra depois não falar que eu não avisei. Olha aí que você vai ver. Ah, ela deixou as coisas bem clarinhas, né? Deixa eu ver. Essa doida vai aprontar. Pegadinha inédita no Joe Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Que isso? Tá louca? Tá louca? Tá louca? Ô, mulher, você aposta se você olhar pra ela. Que isso? Tá falando de mim? Não, de mim. Você não tá me vendo, não? Tá, filha? Tem aviso, tem aviso. Olha só. Não olhe. Se ele tá olhando... Ah, é mesmo? Ó, pelo amor de Deus, vamos embora. Deixa eu ver o *** aí. É um *** mesmo. Oxi, deve chegar. Vai procurar o que fazer, irmão? Vai você, querida. Avisado está, olhou porque quer. É. Opa! Licença, você para de olhar pra ela, por favor. Que isso, moça? Você precisa ver assim em cima da gente? Mas olha só, me caiu. Isso aqui é o quê, minha filha? Tô achando, mostrando a bunda aí. Minha filha, ó, tá aqui, ó. Não olhar. Tô olhando por aqui. Que isso? Dá licença, moça. Ele olhou porque gostou, né? Tá avisado. Tá dando, tá dando. Tá dando você, minha filha. Agora vou sentar. Sai andando você. Vamos sair daqui, vai. Pode tirar. É o que me irrita esse like, vai ser irritante. Avisei pra não olhar. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Belê? Belê? O tempo é inimigo da perfeição. Ainda mais pro mal entendido. Ah, moleque! Ah, moleque! Desenvolveu que esse doido Toninho vai brotar. Peraí a nós, demorou. Fechou. Bonito seu redondo, hein? Quem? Tá tirando, velho? O quê? Tá ficando louco, mano? Do quê que você tá falando? Que bagulho de redondo, Chará? Você tá louco? Você tá louco? Calma, vida. Que vida, Chará? Você tá ficando louco, mano? Não, querido. Ô, Delício, calma. Deixa eu te explicar, mano. Que delício, Chará. Presta atenção, mano. Sabe do que que eu tô falando, irmão? Pô, seu relógio redondo, mano. Pô, restrição, irmão. Pô, redondo é o relógio. Achei bonito só, mano. Ai, sem sair, irmão. Opa. Friozinho, hein, velho? Só nos contatinhos aí. É, meu. Isso é a pegada, né, irmão? Lá tem isso aí. Eu gostei do seu redondo, hein, Jô. É o quê, irmão? Gostei do seu redondo. Pô, tô de lugar pra você sentar. Você senta aqui do meu lado pra falar isso, tio. Não, mas você tá pensando que eu tô falando o quê, Jô? É o quê, tio? Não, eu gostei do seu redondo. Aqui, o seu redondo relógio. Ah, tá. Só perchei só, Jô. Não, que isso. Relaxa. Achei legal. Da hora, hein? Falou, Dói. Mais... Fala, João Kleber. Fala, Tony. Priscila. Bem-vindo, hein. A noite. Hoje a noite promete, hein. Olha o moleque. Ai, moleque. Hoje é doido. Tá com pressa, hein? Tá com pressa, campeão? Vem. Vem. Tudo bem. Vamos morrer, vamos morrer. Nossa, ela quer beijar. Aí não, né? Beleza? Tranquilidade aí, ó. Vinte e conta a noite da calcinha aí hoje, bora? Só os fiozinhos, hein? Bora? Tá caro, tá caro. Quando chega lá dentro, você vai falar assim, ô, valeu a pena. Isso. Bora. Vai pra dentro aí. Olha só. Quanta calcinha. Calcinha. Hã? Noite da cerola. Noite da calcinha. 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 Como assim, cara? Calcinha. Você não tá vendo o que é calcinha? Não sei não. Você quer da mulher. Que mulher? Você pagou vinte e conta aí, ó. Calcinha. Calma, vida. Calma, coração. Deixa eu te falar. Pera aí, vida. Calma aí. Calma aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Toma aí o dinheiro. Evolve também. Tá nervoso, mano. Ah, vai embora. Não quebra a porta. Tá todo estressadinho. Pensei que era você. Ah, tá. Parece vinte e conta. Ai, meia bolada. Vamos rir. Oi, João. Oi, Monique. Sabe o que tá faltando nas pessoas? Paciência. Não sei o que acontece. É verdade. Rodei que você vai ver. É verdade, paciência. Pra ver as loucuras que tu faz, Monique. Só com paciência, meu. As crianças. Tá ótima. Tá ótima. Não veio com ninguém hoje? Vem sozinha? Vem sozinha, bem. Tá pressionando a comprinha hoje, hein? É. Deixa eu passar. Pronto, dona Chile. Ué, tu deu? Olha, tá dando 145. Ó, só que a gente precisa tirar as moedas, viu? A senhora não trouxe cartão hoje, não? É tão doce, bem. Nem tem nada de você. Nem tem nada de você. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Opa. Eita. Oi. Pode demorar? É, deixa eu só passar a moedadinha dela aqui. Por favor. Dez. Ô, moça. Vinte. Moça. Oi. Vai demorar muito, moça? É, rapidinho. Só um minuto. Senta. Não. Pronto de moeda ali, moça. Não, é. Você vai ver que tudo isso aí de moeda não dá. Dá licença, vocês vão atrapalhar, moça. Eu já me perdi aqui na loja, tá vendo? Quanto mais vocês falarem, mais vai demorar. Oi, João. Oi, Paloma. João, resolvi morar só. Mas olha, dá um trabalho isso. Eu tô meio perdida ainda, mas eu vou conseguir. Roda aí. Perdida? Você tá sempre aprontando isso sim, não perdida. Dá uma licença, desculpa te atrapalhar vocês. Pois é. Será que esse sabão tira mancha? Você sabe me dizer se isso aqui tira mancha? Se tira uma mancha... Porque você tem sabão de fogo. É? Dependendo da mancha, depende que mancha que é. Então, uma mancha de chocolate, sabe? Chocolate? É. Não, acho que tem que... Esse aqui não é tira mancha. Isso aqui, será que não tira? Não, porque assim... Eu tenho ensalada fotográfica e manchou aqui uma sutilha. E manchou aqui uma sutilha. Não, eu preciso limpar aqui. Não, marido, não precisa ver isso. Tá bom, é uma mancha. Você nunca sujou sutilha nem nada? Mas eu não fiquei mostrando... Ah, então tá bom. Entendeu? Tá bom, então. Desculpa aí, tá bom. Tá bom, desculpa aí. Tchau, viu? Tchau, viu? Ei, deixa eu... Dá uma licencinha. Será que esse sabão tira mancha? Tira. Tira mancha? Será? Não, porque eu tenho ensaio fotográfico e eu sujei aqui meu sutiã. Eu não sei se vai ser... O que é isso? Não, eu só tô te mostrando... Não, eu só tô te mostrando uma mancha. Que de sorvete aqui, ó. Tem, mas não precisa você ficar mostrando os peitos. Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ai, meia empolada. Vamos rir! Não, é só... Você tem que ser... Fala, João Kleber! Dele! Promoção de hoje... Aperta o play pro povo conferir. Ah, moleque! Tranquilo aí, qualquer coisa é só chamar, tá? Tá bom. Tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, eu tenho uma promoção boa da casa hoje aí, que é o copim com farofa. Ótimo, tá vendendo muito. 20 reais, tá? Esse platinho aí. Tranquilo? Beleza? Beleza, beleza. Já vem. Com licença, eu já trago os talheres já. E eu já trago o suco também, tá bom? Cupim, meu irmão, chacoalha aí que eles saem daí. Você não falou aí? Ah, eu não conheço. Você tá louco? E o cupim da onde? Na areia? Você tá louco? Eu tô louco. Você tá me tirando? Querido, como que eu tô te tirando? Você tá me tirando? Calma, vida. Você tá me tirando? Você vai engolir isso daqui. Calma, vida. Cadê o gerente? Calma, a perda pressiona. Não, não, calma, mano. Você vai ficar nervoso. Não, cadê o gerente? Vamos falar com ele. Vem em seu c... Você vai engolir isso daqui. Você precisa ch... C... 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 Não tem mais cupim, não? Vai embora, não. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ela falou que conhecia cupim, quer que só um pica-paula de dentro. Bem bolada, bem bolada. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Desculpa, boa tarde, tá? É... Eu fiquei sabendo que cupim da casa é muito bom. Você poderia me trazer outro, por gentileza? Você quer um cupim com farofa? Isso. De 20 reais? Pode ser? Pode ser. Só tá você, né? Só pra mim. Vai tomar alguma coisa? Um suco de laranja. Um suquinho de laranja? Isso. Sotaque bonito, você dá onde? Só baiana. Eita, essa é retada. Essa é brava. Já trago, viu? Obrigada. Baiana simpática. Trouxe o suquinho aqui já pra você, tá bom? Obrigada. Né? Demorou, mas chegou, baiana. Caba da peste. Qualquer coisa você... Que isso? Que p*** é essa aqui? Acho que vai sair um esquilo aí de dentro. Cupim, querida. Não conhece cupim, não, baiana? Não é cupim, não. Eu sinto muito. Chacoalha aí. Chacoalha pra você ver se não sai cupim. É, ó. Tem cupim aqui dentro. E o cupim... Isso não é. E o cupim vem da onde? Não é cupim de madeira, não. A promoção nossa é essa, querida. Entendeu? Aproveita, come com a farofa, porque a farofa é uma delícia. Tá bom? Sinto muito nessa p***, ó. Tchau pra você. Baiana brava danada, rapaz. E aí, Toninho, beleza, meu irmão? Bele? É nóis que tá, hein? Aqui funciona assim. Se o produto for bom, eu levo. Mas se não for, eu pago com a mesma moeda. Aperta o play pra conferir. Ah, moleque! Ah, moleque! Esse Toninho é doidinho. Vocês vão ver o que ele vai aprontar essa pegadinha bem bolada. Vamos rir, vamos rir. O Jô Cléber foi esse domingo. Esse produto aí bom mesmo? É primeiradinha, é original não, hein? Pera essa camisa do Manchester aí, deixa eu ver. Vou só ver uma coisa assim. Põe no saquinho aí pra mim. Deu. Demorou, mano. Ó, tamo junto. Esse capão do jornal aí. Quanto que é? Cinquenta. Cinquenta? É? Valeu. Põe. Isso aqui é nota palsa, mano. Isso, lógico. O seu produto é o que, mano? Não, é nota final. Tudo bem, né? Não, então pronto. Você veio falar que o bagulho é de... Com nota falsa? Você não falou pra mim. Primeira linha, entendeu? Primeira linha, mano. Bagulho é primeira linha. Bagulho é falso também. Não posso te pagar com nota falsa. Isso tá errado, mano. Você vai me dar uma nota falsa por quê? Beleza. Você quer que eu me dá o dinheiro e eu pegue o produto? Isso aí que é o produto? Não, mas isso aí sai falsificação. Então, firmeza. Não, pera aí, então. Tá bom, eu te dou o dinheiro agora. Calma, mano. Solta, solta. Eu te dou. Então me dá o dinheiro. Solta, você não vai ter esse dinheiro. Dá o dinheiro aí. Só de raiva. Filmeza, pega lá. Quanto? R$100,00. Original? Olha a época. Primeira linha. Não pra mim, hein? Foi na sacola aí pra mim. Tá contra? Esse bagulho é bom, né, mano? Toma aí. Fechou. Valeu, mano. O que foi? O dinheiro aqui não tava correto, não. Ah, não tá correto e o seu barato também é original. Não, aqui pra não. Fala baixo. Tudo é réplica. Tudo é réplica. Isso aqui também. Tudo é réplica. Isso aqui é dinheiro falso. E o seu produto é o quê? Não é falso. E o seu produto é o quê? E o seu produto é barato. Ih, mano. Você vai ficar fazendo escândalo aí. Todo mundo olhando. E aí, mano? Vou chamar a polícia pro senhor. Você é que sabe. Você vai chamar os homens. Pera aí, irmão. Você tá em choque por quê? O bagulho é original. Não. Me dá meu dinheiro então. Dá meu dinheiro. Vou sumir. Só que é o seguinte. Eu vou atrás dos homens agora. Você vai ver. Eu vou atrás dos homens agora. Você vai ver. E aí, João? Voltou, Mone? Olha, tudo que é escondido é mais gostoso, né? Mas tem que ter cuidado também, né? Roda aí que você vai ver. Gente, vão ver o que essa doida vai fazer. E aí, amorzinho? Rapaz, você me sacaneou, né? Olha a mordida que você deixou aqui. Não! Eu tenho foto pra fazer e agora, meu filho? Eu tenho foto. E outra? O que que eu falo pro meu namorado? Eu não sei não. Não falou que tinha namorado pra mim, né? Não. Isso que é isso. Olha, se resolve. Olha o rosto que ficou. Não relai em mim, não. Não relai em mim, não. Você é louco o quê? Eu não conheço você. Eu tiro a dela. É mentira. É mentira. Olha, sai daqui. Não vem com esse barraco, não. E aí, bonitão? Rapaz, olha a mordida que você deixou. Não, não, amor. O Francisco, meu amor, ó. Eu tenho foto pra fazer, tenho namorado. Ih, você deixa roxo. Eu nem vi essa mulher na minha vida. Quem não viu, fala na cara que você não gostou. Prova. Olha, vê se não é o dentinho dele, ó. Vê se não é a marca dele. Você é chapa do comigo faz três anos. Casado? Ó, resuma aí entre vocês, então, tá? Francisco, você me lascou, viu? Mas fora. É bem bolado, é bem bolado, é bem bolado. Fala, João Kleber. Onde você tá, Toninho? Belê? Belê, onde você tá? Pediu uma ajudinha aqui na porta do banheiro, todo mundo entende errado. Aperta o play. Ah, moleque! Beleza? Tranquilo? Eu tô ouvindo o que o intuito vai aprontar nesse banheiro. Você tá com pressa? Não. Por quê? É rapidão. Vou aqui no banheiro aqui, você quer dar uma olhada no meu saco? Tá me tirando? Não, tá. Rapidão. É rapidinho, meu. Nossa, é louco. Ô, mano, é coisa rápida, velho. É louco, mano. Você sabe do que eu tô falando, mano? Falando do quê? No saco. Aqui, eu peguei as lá... Junto, caramba. É pra ninguém levar, mano. Ô, irmão. Rapidão. Beleza? Tá no corre aí? Beleza, primo? Parece que tá com muita pressa. É mais rapidão que eu vou falar. Vou aqui no banheiro. Beleza? Dois palitos. Tem pra lá dar uma olhada no meu saco, mano. Conversa feia, legal. Calma, delicioso. A gente só vai entrar aqui. Que timidade é essa? Coração só vai entrar. Coração? É só olhar, rapidinho. Não, que conversa feia é essa, legal? O saco aqui, mano. As latinhas aqui, ó. Que eu junto. Entendeu? Sinal, alguém leva. Ô, calma, velho. As pessoas querem o quê? Entendeu? Olha aí, mano. Oi, João. Oi, Luna. Você sabe que tem muitas coisas que faz nós, mulheres, chorar. É. Só precisamos de uma mão, amiga. Roda o VT que você vai entender. Eu vou rodar, desumper. Eles vão ver o que ela vai aprontar essa doida também. Será que você pode me ajudar? Seria. Desculpa eu estar desse jeito, mas é que eu perdi meu marido esses dias. Ele fazia uma coisa que somente ele sabia fazer. O quê? Eu acho que você consegue fazer também. Eu consigo? Será que você consegue? Eu consigo, hein? Me ajuda, por favor. Eu acho que vai me ajudar. Por favor, vem cá. Eu tô muito triste, sabe? O que ele fazia de melhor, sabe o que era? Cortar cebola. Mas como assim, cortar cebola? Preciso que alguém corte cebola e você tem todo o perfil de cortador de cebola. Você me chamou aqui pra cortar cebola? Sim, eu te ajudo. Não, mas se eu cortar cebola vai rolar alguma coisa depois? Ah, me poupe, né? Você acha que eu vou ter alguma coisa com você? Tá tipo de cadeira com a minha cara. Não me leva mal. Vem aqui pra ajudar a cortar cebola. Você tem cara de cortador de cebola. Oi, moça. Oi, moça. Tudo bem? Ai, eu terminei meu relacionamento. Eu tô sofrendo tanto assim porque ele fazia algo tão especial que só ele conseguia fazer. Será que você consegue fazer? Preciso, mas tem alguém aí? Não, só eu. Tô vamo então. Vamo? Meu Deus, hein? Que bom, moço. Obrigada. Ficar dependente a um homem não dá. Terminar um relacionamento foi bom, mas olha, isso tá fazendo falta. Ele era o melhor cortador de cebola. Se eu peitasse lá fora, você tava chorando. Mas é, por causa da cebola. E eu achei que você tinha um perfil de cortador de cebola. Começa a cortar logo que eu vou sair com as minhas amigas que eu tenho um gatinho ali que vai passar aqui pra eu me buscar. Vai, 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 vai. Achei lá. Achei lá. Ai, bem bolada. Vamo rir. Vem aqui, moço. Cortar a cebola. João, o meu sonho sempre foi ganhar um Oscar dirigindo um filme no cinema. Ah, mas agora vai ficar fácil. Um galã desse do lado dele, hein? Fala aí. João, agora é que eu não ganho mesmo, viu, João? Ô, Maquinho, ó, como assim? Ah, para com isso, meu. Dá licença, meu. Se toca, meu. Vocês vão ver o que esses dois malucos vão aprontar. Pegadinha inédita no John Clemens Show Descendo Vivo. Vamo rir, vamo rir. Corta, 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 corta. Para com isso daí. Que que foi, menina? Que que você tá fazendo aí? Bem bolada, bem bolada. Menina, fala uma coisa. Você atestragou. Nós estamos fazendo um filme com ele. Ele é dublê de filme. Que que foi? Que palhaçada, né, meu? Uma palhaçada é você que tá fazendo a cena. Você fica machucado, mano. Mãe, alguém pediu para você ajudar? Alguém pediu? Mas... Eu sou solidária. Solidária não, você é xereta, você é xereta. Eu sou educada ao contrário de você. Você é xereta. Que xereta? Corte, corta, corta, corta. Para com isso daí. Que que você tá fazendo aí, rapaz? Estou ajudando o cara, parceiro. O cara caiu. Caiu da onde? Caiu da onde? Ai, o cara caiu do carro, tá bem? Não. É... Que que... Nós estamos gravando um filme. Vem cá. Nós estamos gravando um filme aí, rapaz. Mas que você é xereta, rapaz. Eu vou ajudar o carro aqui em xereta, rapaz. Sobe da minha frente aqui, vai embora. Sobe daqui, meu. Oi, João. Oi, seus doidos. A pesquisa que nós estamos realizando hoje é sobre concentração das pessoas. E aqui não pode se concentrar, né? Olha aí que você vai ver. Olá, tudo bem? Posso tomar um tempinho de vocês? Um minutinho só. Nós trabalhamos aqui no Instituto Menino de Ciência, fazendo uma pesquisa sobre o comportamento, de concentração humano, e esse teste você pode receber 100 reais. Tem essa possibilidade. Se você perder a concentração, você deixa de ganhar os 100 reais. Vem cá, Monique, aqui. E o teste é o seguinte, olho no olho. Vamos lá? 30 segundos, hein? Espera só um pouquinho. Concentração. Valendo! Perdeu. Você tem que ganhar um negócio aqui, ó. A pesquisa e a menina abre um negócio no meio. Como abre um negócio no meio? Precisa ter falado isso, né? Ah, que isso? Me solta, me costuma. Deixou de ganhar 100 reais. Que isso? Oi, João. Tudo bom? João, hoje é noite de lua cheia. E isso me preocupa muito, hein? Roda aí. Ai, moça, moça, moça. Pelo amor de Deus, moça, me ajuda, por favor. Meu marido tá passando muito mal aqui, ó. Não sei, lua cheia, ele passa mal desse jeito toda vez aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, meninas, ó. Ué, tava aqui agora mesmo. Ai, gente, alguém, por favor, pra me ajudar, moça. Casal, casal, por favor, me ajuda. Meu marido tá passando muito mal. Ai, eu sei o que acontece. Noite de lua cheia, ele fica assim, esquisito. Vem aqui me ajudar, por favor. Ai, moça, ele tava aqui agora mesmo, moça. Não, não, não! E aí, tá rindo? Tá rindo muito, se divertiu bastante. Quem é que ganhou a caneca do João Kleber Show desse domingo? Amanhã em todas as redes sociais do João Kleber Show, você vai saber quem foi o vencedor. Tchau! João Kleber Show! Olha a caneca do João Kleber Show! Manda magia!